Fala, meus lindos! Tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje, um vlogzão, né? Dia 31 de dezembro de 2022, último dia do ano. Como que tá as coisas aqui na loja, mano? Graças a Deus o bagulho tá vendendo pra caramba, mano. Cheguei na loja hoje já, do jeito que eu abri a loja, já foi entrando o vendedor, é, entregador da Coca, cliente foi entrando junto, mano, bagulho louco. Agora é 1h55, agora que eu parei um pouco, que deu uma paradinha no movimento, que eu tô conseguindo gravar um vídeo pra vocês, mas eu abri hoje 11h20 mais ou menos, que deu um probleminha, é, eu pedi Uber, aí deu vontade de ir no banheiro, aí cancelei Uber, aí tive que tomar banho, aí até pedi outro Uber, demorou, era pra abrir 10 horas, mas deu uma, né, natureza, chamou infelizmente, né, cara? Enfim, e cara, hoje o bagulho tá louco, coloquei bastante litrinha aqui fora, vou colocar mais um pouco pra fazer volume, chegou carvão, 20 sacos de carvão desse JK aqui, que é o mesmo carvão desse outro aqui, quem é da região que sabe, só muda a embalagem, esse aqui é um pouquinho mais barato, é, paguei 15 reais e vou vender a 20, isso aqui eram os últimos 20 sacos que o cara tinha, então peguei tudo, peguei isso aqui, aquele tanto ali, chegou gelo também, é, meu, os caras comprando gelo pra caramba, acho que tinha uns 8 gelo, é, e eu mandei mensagem pro cara, meu, eu tô precisando de gelo, o cara falou, não, até 3 horas tô aí, ele chegou meio de pouco, na hora que ele chegou tinha um saco de gelo no freezer, o cara abasteceu o freezer inteiro, 100 reais de gelo, mano, tá entupido de gelo ali, é, ah, e outra coisa, quem acompanhou o vídeo de ontem, viu, mano, que eu meti um louco ontem, né, falando, ah, mano, último dia do ano e tal, vou registrar aqui, pá, onde tô vendendo, tô triste, eu tava na bad, mano, mano, eu não sei o que que deu em mim de eu achar que ontem era o, o ano, o, a véspera, mano, minha mãe perguntou pra mim assim, ó, você vai passar, é, virar da onde? Eu falei, ué, na loja, daí ela perguntou isso pra mim, aí, tipo, não que ela afirmou que era a virada, ela só perguntou, e aí eu achei que era no dia, não sei se pra vocês é assim também, né, quem trabalha com esse comércio, sabe, né, mano, que sábado, domingo, segunda, terça, quarta, é, tipo, indiferente, porque a gente não tem folga, então, tem muitas vezes que, realmente, eu nem sei que dia do mês é, mano, eu, tipo, trabalho todo dia, eu só sei de segunda-feira, né, que agora que eu tô tirando uma folguinha, entendeu? Eu meti o louco, mano, eu falei, não, não é possível, cara, aqui tá fraco desse jeito, meu Deus do céu, mas o que que tá acontecendo? Aí hoje sim, aí hoje sim, hoje, do jeito que chegamos na loja, cor e cacete, kit, kit, ó, isso aqui, mano, pra quem acompanhava os vídeos do Kawaiti bem no comecinho, mano, essa dica de colocar, é, kitzinha amostra, com pacotinho, mano, parece besteira, mas eu vendi dois kits hoje, mano, até acabou, passaporte, 67 reais, mano, um passaporte e um energético desse aqui, ó, foi dois pro pau já, só hoje, é, mano, Império, que é uma cerveja que eu quase não vendo muito, mas vendo, mas não vendo muito, teve uns caras que chegou e pediu três fardos, já foi embora, bicho, o bagulho tá louco, ó, já vou mostrar pra vocês como tá a loja, mano, hoje aqui o bagulho tá bagunçado mesmo, que eu tô sozinho, eu preciso sair atrás de mercadoria, eu preciso ir atrás de arga com gás, eu preciso ir atrás de algumas coisinhas pontuais, certo? Ó o frisão, o jeito que tá, mano, aqui tá uma bagunçada, né, porque eu peguei uma cerveja na correria aqui, é, ontem na correria eu tinha tomado uns goró, mano, vocês podem ver, ó, esse fardo de amistel é diferente desse, né, aí eu acho que a Leia deu uma abastecida ontem, ela colocou os fardos quentes por cima do gelado, aí ela ficou, acho que ela ficou com preguiça de tirar o gelado, colocar o quente, pra depois colocar o gelado por cima, aí hoje o cara queria um fardo de amistel, eu fui catar o fardo, não tava geladinho, e falei, mas que caramba, daí eu lembrei que tinha uns fardos de amistel quente e eu pensei, ah, ela deve ter colocado por cima, aí eu peguei na loucura aqui, ó, esse aqui não tá muito bom, ó, não tá muito bom, como se vocês estivessem vendo, né, que aí não tá bom, vou ter que ir atrás de Brama, mano, que eu só tenho mais dois fardos de 18 isso aqui, Brama a cerveja tá saindo, não sai muito, muito em relação a Skol, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, mas eu tenho que ir atrás, né, mano, original também, só tem três caixas, essa michariazinha aqui, a gente vai ter no mercado, vai ter uns precinhos básicos, aí ó, a cervejeirona, chegou sol hoje da Coca, chegou sol, chegou Monster, que eu tava sem nenhum, chegou Monster do verde, do branco e do Mangoloco, é, as Imperio que tava aqui, foi tudo pro pau, mano, eu tinha pedido 10 caixinhas esses dias, cara, eu falei, ah, Imperio não gira muito, né, pedi 10, foi, já foi tudo, e ó o frisão de gelo como que tá, mano, deu uma enchidinha boa nele, cara, deu uma enchidinha boa, aqui ó, ele cabe 18, né, 6, 6, 6, só que não tem 6 aqui, porque, pra caber 6 aqui, eu preciso bater ele bem certinho, o rapaz tava com pressa, aí até eu bater, colocar, arrumar, entendeu, eu falei, ah, deixa quieto, aqui deve ter, aqui tem 6, pá, aqui tem 6, mas aqui deve ter 5, 5, mais um tanto ali embaixo, vai ter que se passar assim mesmo, mano, aí ó, as coisinhas da Coca chegou, mano, eu não consegui nem dar uma organizada ainda, nem a expositora, tem uns buracos ali que eu tenho que dar uma organizada, eu preciso atrair champanhe também, cara, eu vou no mercado, pegar a champanhe mais baratona que tiver lá, entendeu, a mais barata e vou precificar meu preço e pronto, vou deixar aí, mano, porque eu só tenho uma champanhe, cara, aquela deu só ali, e eu sei que a hora que começar a chegar perto da virada do ano novo, o povo vai vir, e tipo assim, o povo gosta das coisas meio baratonas, essa champanhe, tipo, rosa, branca, tá ligado, né, mano, eu vou comprar umas só, comprar muito não, porque às vezes você compra um monte, fica parado aí, e é geralmente só nessa data que vende, né, aí você deixa o dinheiro parado aí, e hoje, mano, é literalmente o dia do couro e cacete, fio, hoje é dia de trabalhar mesmo, tipo assim, geralmente eu vou até às 11 horas, meia noite, hoje eu vou passar a virada aqui, eu quero passar a virada aqui, se pá, talvez eu até abro uma live, lógico, o pessoal vai estar ocupado, comemorando, mas quem sabe, se você quiser dar uma passada aí, pra trocar uma ideia e tal, vai ser coisa breve também, não vou nem prometer, tá, talvez, depende do meu grau de bebice, mano, se eu tiver muito beldo, que eu sei que eu vou estar, eu acertei, e meto louco, enfim, é, e mano, eu vou ficar, hoje eu vou ficar aí, tipo, meia noite, uma hora, duas horas, depende muito, é, de como tiver o movimento, cara, se der 11 horas, eu ver que tá tendo movimento, tal, 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 eu vou continuar, certo, ano passado, eu tava ainda lá na VIP, né, e eu fiquei só até 11 e meia, meia noite, depois eu me arrependi, cara, eu me arrependi, porque começou a chegar muitas mensagens no WhatsApp, ô, você tá aberto, ô, você consegue trazer uma caixinha disso aqui, uma caixinha disso aqui, tem gelo, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, no WhatsApp, eu falei, ah, já fechei, tal, 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 ah, você não sabe onde tá aberto, então é aquilo, mano, passou a virada, mano, já era, vai ter gente procurando as coisas, por quê? Por quê? Amanhã é feriado, amanhã é domingo, o que vai acontecer? Muita família reunida, povo vai beber, o povo compra uma quantidade X pra beber, povo vai bebendo, vai bebendo, vai alegrando, fala, ah, ano novo mesmo, que se dane, vamos beber, vamos beber, acabou, vai sair buscar, certo, vai sair buscar, e vocês sabem que vai ter lógica, vai estar aberto, vai ter lógica, vai estar fechado, então, cara, recomendo demais, meu, tora o pau, se possível, até dependendo 24 horas, que hoje é o dia, que nem eu falei, do cor e cacete, e eu vou, meu, vou, vou prolongar o negócio, hoje eu tô animado, vocês não sabem a felicidade que eu tô, o orgulho que eu tô dessa lojinha aqui, mano, bom, chegou um cliente, ele queria creme de leite, mas eu acho que ele não vai querer por causa da marca, da marca Glória, e ele queria dar nesse clay, ai, ai, fazer o que, mas ó, os itenzinhos de mercearia hoje, tá vendendo bem, cara, perdi venda de leite condensado, porque eu tô sem, eu tenho que comprar na tacada, mas tô sem tempo, e também não quero investir nisso muito agora, vendi azeitona, vendi palitinho de dente, vendi, é, esse bagulho aqui que eu esqueci o nome, é tempero, tá, tá fluindo, cara, tá fluindo, mas como eu ia dizer pra vocês, mano, vocês não sabem o orgulho que eu tô da lojinha, cara, a lojinha tá metendo louco, véi, vendendo, cara, falei, nossa, não é possível não, cara, cara, essa sensação é uma das sensações mais gostosas que tem, cara, você ir lá, é, meter a cara, abrir seu negócio, e aos poucos você vê que tá funcionando, sabe aquele, aquele peso que sai dos ombros, assim, que você fica aliviado, você fala, ai, graças a Deus, cara, e hoje tá mostrando, tá mostrando o potencial da loja, beleza gente, então é isso mesmo, feliz ano novo pra todos, muito obrigado a todos que estão sempre com a gente, o ano inteiro aqui no canal, tudo de melhor sempre, tamo junto, até o próximo vídeo, que muito provavelmente vai ser só ano que vem, valeu e, falou, ai moleque, hehehehe, tá mostrando, tá mostrando,